Fala galera, Valdar XRE Vamos mostrar um pouco aqui da rodoviária Terminal rodoviário, né? João Tomé Mostrar um pouco lá dentro A movimentação de domingo Mostrar as opções Embarco e tudo, beleza? R$ 4,70 Terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, né? Aqui na avenida Borgias de Melo Lá em cima temos A parte de alimentação, né? Refeições, pratos feitos, variedade E ali temos Aqui os quichês, né? De você Comprar a sua passagem Aracati, Beberibe, Canoa Quebrada Lemoeiro do Norte Morada Nova, Russas Solonópolis Tabuleiro do Norte Princesas Aí vem Alubá, Antônio Da Forte Arenena Boa Viagem Campos Sales Canidé Aqui tem as opções Dos quichês, né? De comprar suas passagens Vários cantos aí, ó Pipoeira Itatida Lagoa do Mato Macá Macaoca Madalena Toda a nossa Região cearense aí, né? Ah, você pode comprar Você pode comprar Sua passagem aqui também, ó Automaticamente, entendeu? Aí você usa o cartão de crédito Tudo Pode comprar aqui Escolha o destino Ali tem a Guanabara Ali tem a Guanabara Um, os homestinos é em um ali America ada uma Se inscreva no canal. É isso aí, rapaziada Aqui você encontra passagem para todo Destino, né Aqui na rodoviária Engenheiro João Tomé Aqui você encontra Variedade de livros Vários escritores para você comprar Trai lenda aí durante a viagem Aqui as áreas de embarque, né Várias opções lá embaixo Pessoal esperando os ônibus E a área de embarque É isso aí, rapaziada Valda XRE Aqui no Terminal rodoviário Engenheiro João Tomé Fortaleza Ceará E aqui as áreas de lanche, né Para quem quer aqueles lanchezinhos As áreas de lanche aí tem tudo Domingo Trinta e um de Outubro Encontra-se bem Razoável, né O movimento, né Mas tá Show de bola E lá em cima E lá em cima é só Área de Praça de alimentação Também Ali tem outras partes Ali que é Entendeu? É isso aí, rapaziada Valda XRE Se inscreva aí no canal Compartilha Dê o like E tamo junto Agora vamos ver aqui Uma passagem aqui Se eu encontro alguma passagem Algum destino aqui Interessante, né Valeu Tchau